Ipapa, que torna com o meu pai, por uma vez que eu te aibar Ipapa, 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 Ipapa Boa, Boa 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 Bye Boa 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 E aí Não lhe pôrnou, bhai, punha, vese, hojai, pátra ho Pápa, têri mehima, hula, bade, niráli ho Ganae salari dunia yet beta Hola hola dininho Abba te ari mahi ma Hola varirinirali Ganae salari dunia yet beta Hola hola dininho Abba jagme Shegmei Abba le carry em vai agata Abba jagmei E papá, e papá, e papá, e papá E papá, tem dona com o novo pai Pô, na vez, se o chá e bato E papá, tem dona com o novo pai Pô, na vez, se o chá e bato Pápa, e papá, tem dona com o novo pai Pápa, e papá, tem dona com o novo pai Pápa, aile, tohar, duvári Pânke, hum, ho, puchári ho Pápa, se o chá e bato Pápa, se o chá e bato Pápa, aile, tohar, duvári ho 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 E papá, tem dona com o novo pai Convê-se ho-jai-im-pa-t-r-ho Gáve-bhá-chan-bik-rambá-bharia Seun-le-me-re-puká-re-ho Kaj-do-na-kon-hok-an-e-k-san Ho-jai-t-o-s-e-ba-t-ho Gáve-bhá-chan-bik-rambá-bharia Seun-le-me-re-puká-re-ho Kaj-do-na-kon-hok-an-e-k-san Ho-jai-t-o-s-e-ba-t-ho Tare-ke-na-k-o-v-n-o-pa-t Tare-ke-na-k-o-v-n-o-pa-t-t-e-ti-h-am-re-i-cha-t-ho Tare-ke-na-k-o-v-n-o-pa-t-e-ti-h-am-ari-cha-t-ho E-bá-bá-bá-e-bá- temj E-bá-bá-bá-t-o-na-k-o-n-ho-o-up- nada-o-up-a-e-p sector-hoc-an-e-va-c-war Ki-ta-in-a-k-o-na-o-pe-the-so-ho E papá, 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 papá E papá colgona con ovo pai Pona vez e gojai e bat E papá treidana con ovo pai Pona vez e gojai e bat